Fala boiadeiros, beleza? Tudo certo? Passando aqui rapidinho pra reforçar com você. No dia 15 de dezembro, a gente tem a GPC Agro com uma oferta de 900 cabeças meio sangue aberdinho. E eu vou te falar um negócio, o Rodrigão vai colocar aí na tela. Eu estive na fazenda juntamente com o Tarcísio Miodo e o gado, meu amigo, tá um espetáculo. Tanto as fêmeas como os machos, um gado de duas eras, filhos dos melhores reprodutores do mercado. E a GPC Agro, eu vou te falar um negócio, eles não fazem nada mais ou menos. Ou o negócio é de ponta, ou então nem mexe. Então assim, um gado de excelência pra fechar o ano contra a mela de ouro. Dia 15 de dezembro, com transmissão do Canal do Boi, você é o nosso convidado, às 19h no Mato Grosso. Se eu fosse você e conselho se fosse bom, não era dado, era vendido, já fazia o cadastro. 6635320077 ou 66999273360, onde você fala diretamente com o Epaminondas, tá certo? Dia 15 de dezembro, encontro marcado com a GPC Agro. Até mais, tchau, tchau.